Não conseguiu, mas ganha o arremesso lateral já cobrado. Bola com Marcos Vinícius. Independente, empata com Sertãozinho, tá 1x1 o jogo agora. Barretos retoma a posse de bola. Fica sem saída ali, o jogador barretense conseguiu encontrar uma saída honrosa. Saiu bem do lance. Boa jogada do Barnaldo. Barretos ganha mais um arremesso lateral. Arnaldo na cobrança, cobrou curtinho no meio de dois aniversários. Aí fica difícil. O País é obrigado a recuar o lance. Chegou o goleiro Fernando Hilário. O lance lateral pertence à equipe do Esporte Clube Itaubaté. Itaubaté com a bola no campo de ataque. Bola com o Gustavo. Guarujá, Otamira e Roberto. Obrigado pela audiência. Acompanhando em Barretos, Carla, Camila, Conrado também. Conrado com o João no Barretos. Será que é ele? Em Guanambi, na Bahia, João Evangelista. Obrigado pela audiência. Em Franca, Flávio Henrique de Souza. Vendo o jogo em Olímpia, Carlos Bernardes e Eric. Agradeço a audiência em Avaré, José Carlos Fá. Futebol.com.br Tiro de meta para a equipe barretense. Mandamos um abraço para Barretos, para o doutor José Eber de Martins, para o doutor Mamédio Baís, para o Titão Benedito Faria, para o Breguesso. Todos acompanhando o futebol da Rede Vida, acompanhando o Barretos Esporte Clube. Na espera da classificação. 26 minutos, primeiro tempo de jogo. Você viu aí o camisa 10, marquinho do Taubaté. Barretos recebe boa bola no campo de ataque. Tentativa do Moisés, cercado por dois. Bola saindo pela linha. Não chegou a sair, não. Levantamento do Ala Arnaldo. A bola foi desviada pela linha de fundo. Tiro de meta. Fabrini. Diga, Tiago. Ainda sobre a campanha do Taubaté, você havia comentado, se o Barretos tivesse vencido a Itapirense, que não estava bem no campeonato, já estaria praticamente classificado. O Taubaté, por exemplo, perdeu uma partida para a equipe do Tabuão da Serra. Tabuão da Serra, que já está rebaixado para a segunda divisão, assim como a equipe do Oswaldo Cruz. São esses detalhes aí do Campeonato Paulista da Série A3, muito disputado este ano. Várias equipes brigando contra o rebaixamento, brigando por uma vaga na próxima fase. Equipes como o Taubaté, que brigam para não ser rebaixado e também por uma vaga na próxima fase. São esses detalhes que fazem a diferença no final do campeonato. Zero para o Barretos, zero para o Taubaté. Recebemos mensagens aqui do vice-prefeito de Barretos, Moussa Calil Neto, cumprimentando a Rede Vida pela transmissão do jogo do Barretos. E outro e-mail de Goiânia, do doutor Evaristo de Paula, advogado e ex-promotor em Jatai, também a transmissão da Rede Vida. Obrigado ao Moussa e obrigado ao Evaristinho de Paula. cartão para o Floriano, número 11 do Taubaté. Sai o primeiro cartão amarelo no jogo. O jogador Elias levou uma cutucada por trás ali e acabou pedindo atendimento. Cartão para o Floriano, né Machado? Floriano, vamos dar 11. Floriano joga com a 11, mas joga mais na defesa do que no ataque. Já está refeito o jogador barretense Elias e vai ser cobrada falta para a equipe do Taubaté. Ajeitando a bola para a cobrança, Augusto. Augusto espera a autorização do árbitro. Jogo ainda sem gols, levanta Augusto. Bom lance, toque de cabeça, vai pela liga de fundo. O árbitro está marcando tiro de meta. Taubaté ganhou outra vez no jogo aéreo, Machado. Outra vez, mas se o jogador não toca na bola, ela cai direto dentro do gol. Elias está de volta à partida. Acabou pegando de mal demais na bola o jogador do Taubaté e acabou desviando e subindo muito. Se ele não toca, realmente, ele leva o perigo ali para o goleirão do Barretos, o Fernando. 30 minutos de jogo no primeiro tempo. Placar da rede de vida. 0 a 0. Chega até Elias. Faz abertura para Arnaldo. Avança Arnaldo. Vai tentar a jogada pessoal. Fica sem ângulo para o cruzamento e fica sem a bola. Foi desarmado. Taubaté recupera a posse de bola. Floriano. Fez o passe mais na frente, o árbitro marca a falta. Uma bronca dura aí do jogador Bruno José, contra seu companheiro. Estou ficando muito nervoso, Bruno. Eu até achei que fosse contra o árbitro, Fabrício, mas você chamou a atenção que era com o companheiro. Ainda bem. Essa reclamação que ele faz, se ele faz para o árbitro, ele estava fora. Eu fiquei aqui na dúvida, mas como você bem frisou, foi para o companheiro. Está errado também, né? Também, também. Mas o companheiro não tem cartão. Lateral para a equipe do Barreto, 0 a 0. 31 de jogo no primeiro tempo. Estamos na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba. Cidade de 350 mil habitantes. E onde estudou medicina, o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Foi formado na Unital, Universidade de Taubaté. Barretos tem a posse de bola, tinha. O jogador matou mais para o adversário e o adversário não aproveitou. É, ele, você citou o Floriano, né? Que ele não joga tanto no campo de ataque, mas ele está ali para dar aquele bote no meio. O jogador marcador joga bem ali, pelo menos para tirar a bola pelo meio campo. É, ele faz um jogo estratégico. O treinador falou para ele, você vai fazer isso, isso, isso. E o Floriano está obedecendo rigorosamente o que o treinador mandou o Edson Vieira. Tirou ali o zagueiro, o Barretense e Vinícius. Se esforçou muito o jogador Barretense, mas não conseguiu. Estava no lance ali o Roger. Taubaté inicia o jogo no campo de defesa com o Anderson. Deu para o Alex. Jogo ainda muito lento, muito estudado por parte das duas equipes, os dois times, um com medo do outro. Exatamente, é isso mesmo que está acontecendo. 33 minutos, primeiro tempo. E o que acontece é aquele jogo guardado para o segundo tempo. Sem dúvida, amigo telespectador, é um jogo que está ali guardado para o segundo tempo. Se acontecer alguma coisa no primeiro tempo, bom para quem conseguiu marcar. Se não, é aquele jogo de segundo tempo, o último jogo para Taubaté e Barretos para tentar qualquer coisa aí pela Série A3. 33 minutos de jogo no primeiro tempo. Seu Marnaldo está reclamando aí qualquer coisa. E a torcida do Taubaté faz a sua presença, a sua festa, na arquibancada do estádio Joaquim de Moraes Filho. Tirou ali o zagueiro Bruno José. Arremesso lateral. Bola com o Taubaté. Aí Gustavo para a cobrança. Bola chega no campo de ataque do Barretos. Uma puxada sem olhar onde a bola ia. E ela foi na defesa do Taubaté. Tem gol. O 15 de Jaú fugindo da zona do rebaixamento, ganhando do Taboão da Serra, que está já rebaixado. O 15, neste momento, sai ali da zona do rebaixamento. Está em 15º, vai para 24 pontos. Está independente, Bebedouro, Oswaldo Cruz e Taboão na zona do rebaixamento. O Oswaldo Cruz e o Taboão já caíram, né? Isso, então estão entrando com eles, independente de Meira e Inter, de Bebedouro. Zero Barreto, zero Taubaté. Está revendo aí a falta cometida pelo zagueiro Augusto do Taubaté. Esse jogo do 15 de Jaú é polêmico, pelo seguinte, o presidente falou que mesmo se o 15 ganhar não vai pagar bicho. Ele tem que ganhar, sabe? Aquele negócio, o jogador tem que ganhar esse jogo. O presidente do 15 de Jaú é o senhor José Construtor. Falta dura aí do jogador barretense, o número 11, Mário André. Mas já está de pé. O árbitro pega outra falta. A defesa do Taubaté marca severamente o ataque barretense. Mário André já chegou. Ajeitando a bola para fazer a cobrança desta falta para a equipe barretense. Mandamos um abraço para o prefeito de Barretes, Emmanuel Carvalho. Está no seu segundo mandato. Mário André com as mãos na cintura. Ajeitando a meia ali o jogador. Floriano. O árbitro, depois de muito conselho, autorizou, lá vem bola. Toque de cabeça fica nas mãos do goleiro Santos. Sem perigo. Santos fica indeciso onde começar a reposição de bola. Procura jogo pela faixa esquerda do seu campo de ataque. Ali a defesa barretense está firme. Toque de cabeça do Elias pela linha lateral. Arremesso para o Taubaté. Bola com Augusto. Foi desarmado pelo Arnaldo. E a posse de bola pertence ao Esporte Clube Taubaté. É, escanteio. Não, arremesso lateral. Lateral que Gustavo vai cobrar. Levanta Gustavo. Tirou o zagueiro Bruno José. Barretes tenta recuperar a posse de bola, mas ela fica com o ataque do Taubaté. Que não tem jogo na frente, recua o lance. Anderson manda para o campo de ataque. Tirou parcialmente a defesa do Barretes. O jogo está feio a essa altura. Barretes tenta bater o hábito para o jogo e marca a falta. Falta já cobrada. Avança o Barretes no campo de ataque. Alexandre. Deixa a bola com o Edgar. A defesa do Taubaté tirou. A defesa do Taubaté tirou. Alexandre recuperou para o Barretes. E o Jefferson apanhou da bola. Mandamos um abraço para o José Luiz Moreira Prado em Barretes. Para Ari Ribeiro de Mendonça. Para Rosa Ildaaz. Simpático casal sempre acompanhando o futebol da Rede Vida. Torcendo pela equipe barretense. Bola com o Gilcinho. Gilcinho é um jogador artilheiro do Taubaté. Ganhou o arremesso lateral. Ninguém quer cobrar o arremesso lateral. Vamos ver qual é o voluntário que aparece para a cobrança. É o Augusto. Arremesso Augusto. Olha o batido. Pro gol. A bola passa. Essa passou perto. Batida do Floriano. De fora da área. Olha, mas o Barretes. Quando o Taubaté chega e tem a oportunidade. O jogador está desmarcado como estava o Floriano. O Barretes fica assistindo. Não chega ninguém para tentar fazer o combate. Mas quando chega, o time é muito agrupado. Chega todo mundo junto. Chega lento. O calor é forte. O fator principal para o segundo tempo. Será exatamente, além da técnica, o preparo físico. Boa jogada do Taubaté. Bola muito aprofundada. Tiro de meta. Abraço para o pessoal de Catanduva. Sônia Delgado. Brida. Em Rio Preto. Antônio Perna. Flávio Ganso. Joãozinho Monteiro. Motorista. Wilson Edsel. Mineirinho na cidade de Barueri. Motorista também. O Omar lá em Barretes. Sempre acompanhando o jogo do Barretes. Omar Marques. Vai sair cartão aí para o Boisés. Ele levou um empurrão ali. Os jogadores do Taubaté revoltados com a entrada do Boisés. Está caído o jogador do Taubaté. E o árbitro vai lá desfazer a rodinha em cima do Moisés. Moisés vai pedir desculpas para o jogador do Taubaté, o Gustavo. Ah, deixou o cotovelo, não é, Machado? Por isso que essa revolta dos jogadores do Taubaté. Abriu demais o braço, acabou sobrando propositalmente para cima do jogador. É nem o cotovelo, não é. É o cotovelo, sim. Olha só. Pegou uma... É, deu um choque até. É, foi punido com a amarela. Está certo. Correto. 0x0, Barretos e Taubaté. 41 minutos de futebol no primeiro tempo. Barretos faz a ligação na divisória do campo. O árbitro para o jogo e marca a falta. Jogo bastante faltoso também por parte das duas equipes. Falta para o amarelo também, viu? Foi no mesmo setor do campo, parece que também deixou o braço, o jogador do Taubaté. Mas estava mais longe aqui da gente, o árbitro estava mais próximo. Deixou seguir. Só marcou a falta, aliás. Rola com o Arnaldo. Você está revendo a falta? É, é sim. Falta igual a outra. Tem gol. Inter de Limeira, 3x0 para cima da Inter de Bebedouro. A Inter de Limeira está entrando na classificação e empurrando o Bebedouro para a segundona do próximo ano. Dando uma forcinha para a Inter Bebedouro. Moda no campo de defesa do Barretos com o zagueiro Bruno José. Lançamento na entrada da área. Foi derrubado o Mário André. Derrubado o Mário André. A falta leva perigo para o gol do Taubaté. É uma boa distância para se cobrar com jeito e também com força. Aí o batedor vai escolher ou força ou jeito. Com jeito vai, com força também vai. E uma bola parada a esse momento. 42 do primeiro tempo. Um jogo retraído até aqui. Bola parada resolve. 42 minutos. Quem ajeitou foi o Mário André. E ajeitou com muito carinho, por sinal. Botou carinho, está amarrando agora a chuteira do pé direito, o Moisés. Barreira compacta, hein? Três, um, dois, cinco. Cinco jogadores do Taubaté na barreira. Três jogadores do Barretos em posição de cobrança. Jefferson cobra com a esquerda, Mário André com a direita. Lá vai Mário André. Bateu, bola não passou pela barreira. Perdeu uma boa oportunidade. Levantamento de bola na entrada da área. Tirou Augusto. Para cair ali no meio, um Gilcinho. Lá vai Gilcinho. Está valendo o lance. Bateu para o gol e é gol! Gol! Do Taubaté! O gol é seu, Gilcinho. Número sete na camisa. Tempo do gol, 44 minutos de jogo no primeiro tempo. Gilcinho faz. Taubaté, um, Barreto zero. Vai buscar lá dentro o Fernando Hilário. Taubaté sai na frente. Olha, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no início do jogo. Quando o Barretos chegou e num contra-ataque rápido, fulminante, o Taubaté chegou, mas o Lelo não colocou no gol. Dessa vez, sobrou no pé do Gilcinho. Essa reclamação é sobre que teria acontecido uma falta quando o Gilcinho estava em direção ao gol junto com o zagueiro. Ele pode ter cometido uma falta no jogador do Barretos, que estava exatamente nesse lugar do campo. Se tiver como fazer esse replay e mostrar outra vez, realmente fiquei na indecisão também, porque o árbitro deixou o jogo seguir. Ó, vem o lançamento. É, não dá pra ver aí, hein? É uma pena. Vou pedir pro pessoal aqui, se tem a outra câmera mais aberta, se dá pra perceber se há ou não a falta. Bom, a verdade é que o Gilcinho sobrou na frente. O árbitro não parou o jogo, nem o Gilcinho parou. E o Gilcinho chutou cruzado, com toda a experiência, fez um a zero. É, não pode dar espaço pro Gilcinho. Diga, Tiago. O jogo vai até 47. Estamos já no tempo de acréscimo. Dois minutos de acréscimo. E lembrando que o Gilcinho é um dos mais experientes desse elenco, 34 anos de idade. Ele que é ídolo da torcida do Taubaté, ele é nascido em Taubaté. Tem mais, tem aproximadamente 233 jogos com a camisa do Taubaté. E há rumores de que este jogo, Taubaté e Barretos, pode ser o último jogo da carreira profissional do Gilcinho. A gente confirma isso com ele depois. E ele tem um irmão no banco, que é o goleiro Gisiel. Os dois irmãos trabalhando no Esporte Clube Taubaté. A missão do Barretos agora fica mais difícil. O Barretos tem que fazer dois gols para permanecer no G8. E o futebol que o Barretos jogou até agora não dá essa esperança para a torcida, não. Barretos no ataque. As bolas que chegam no ataque do Barretos chegam mais, sempre mais, para a defesa do Taubaté. 1x0, o Taubaté vence o Barretos. E apita o árbitro. Fim do primeiro tempo na cidade de Taubaté. No placar da Rede Vida, o Taubaté tem 1, o Barretos Esporte Clube, nada. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Você viu aí a matéria da Feridiana sobre o tênis. Apita o árbitro, bola em jogo no segundo tempo no estádio Joaquim de Moraes Fírio em Taubaté. Taubaté virou o primeiro tempo ganhando do Barretos por 1x0. Vamos ver se o Barretos melhora no segundo tempo para a alegria da sua torcida. Até agora, a equipe barretense ficou devendo. Tem mudança, Tiago? Isso mesmo, na equipe do Barretos. O Evaristo Pisa tirou o Arnaldo, lateral direito, camisa número 2, e colocou o atacante André. André que joga com a camisa número 18. Cheguei aqui do lado dele, né, para perguntar o papo do intervalo. Ele falou, ó, meu nome é André Araújo, coloca aí, bateu a mão no peito. O cara é bom, hein? André Araújo, esperança de gols da equipe barretense. Única mudança processada pelo técnico Evaristo Pisa. Taubaté no campo de ataque, vence por 1x0. Tentou tirar ali o zagueiro Bruno José, mas o Taubaté mantém a posse de bola. Chegou agora o Edgar, coloca lá para fora. Arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Taubaté. Bola com o Gustavo. Levantamento na área, nas mãos do goleiro Fernando Hilário. Sai jogando na linha de defesa com Jefferson. Vai carregando. Encostou ali para receber o jogador Alexandre. Alexandre prendeu demais, acabou sendo desarmado, mas o hábito marcou falta. Falta já cobrada. Levantamento de bola na grande área, subiu o goleiro Santos do Taubaté. Mandamos um abraço para Barretos, para o doutor Inamad Belo, corintiano. Outro corintiano, professor Edibar Moraes, em Campinas, para o Matsuo. Ligado na rede de vida, acompanhando Barretos e Taubaté. O árbitro para o jogo. O jogo que está nos seus 2 minutos e 30 neste segundo tempo. Torcida Barretense na expectativa de uma reação da equipe do Barretos. Levanta Augusto. Tirou ali Vinícius. Mandou para frente Moisés. Pessoal não pôs a bola no chão ainda, não fez uma tabela no meio de campo, não fez um lançamento.